No conterrano, amigo, as saudação Hoje é um dia feliz, correndo em todo o país Saudade de Gonzagão Luiz, o rei do Baião Com sua voz mediana Esse fio de genuares Uma pessoa bacana E a sua mamãe querida Que é também pernambucana Não esqueço o nome dela Que era Dona Santana Com essa voz tão bacana E toda dedicação Nessa data, dia 13 Chega, vem recordação E Caxias manifesta Pra Luiz, rei do Baião Agradeça o povão Que aqui está presente A eu cantar pra Luiz De tudo de bom se sente E o povo de Caxias A baça que tá presente E o povo de Caxias 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 E o povo de Caxias